Aeroportos, ações em aeroportos, actions, movements, parte 3. Remove, yield, incur, access. To remove. Remove before flight. Remover antes do voo. Remove before the flight. To remove, remover. Removing the snow from the runway. Removendo a neve da pista. Removing, removendo the snow, a neve, from the runway, da pista, from the road, from the aircraft. Left from, é a preposição de, from the runway. Removing FOD from the air side. The sweeper removes debris from cracks and pavement joints. Removendo o FOD da área do voo, FOD. O varredor remove detritos de rachaduras das junções do pavimento. Pavement joints. Junções do pavimento. Pavement markings. Marcações do pavimento. Cracks, rachaduras. Removing FOD from the air side. Removendo o FOD da área do voo. What is Tarmac? The sign on the vehicle. Tarmac control vehicle. Tarmac. Gente, Tarmac é um tipo de asfalto, de concreto, muito usado em pátios de aeroportos, tá? The Tarmac. Muitas vezes Tarmac é usado como sinônimo de pátio, tá? De apron ou ramp. Foreign Object Debris. Detritos, objetos e detritos estrangeiros, né? Alienígenas da pista. O que são? Parafusos, porcas, peças metálicas e outros. Nuts, screws, metallic parts and others. Including a null found inside an aircraft. FOD removal is important not only on runways, but also taxways, fueling areas and aircraft stands. Removal. Substantivo derivado do verbo to remove. Removal. Remoção. Taxways, fueling areas. Fueling areas é áreas de abastecimento. In aircraft stands. Que já vimos na aula anterior de vocabulário de aeroporto. Aircraft stands são pátios de aeronaves. To yield. The eastward route has to yield passage to an airplane. Ceder. To yield. Ou seja, a rota para o leste tem que ceder passagem para um avião. Essa frase eu peguei, né? Da literatura. É meio curiosa, né? O avião amarelo vai, para no ar e deixa o preto passar. It yields passagem para o caminhão rebocador. It yields passage to an airplane, to the black airplane, north and south. I yield to the tug truck on your left. I yield to the tug truck on your left. Ceda para o caminhão rebocador na sua esquerda. Ceda para o caminhão rebocador na sua esquerda. Left esquerda. Ceda para o caminhão. Ceda para o caminhão. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Quem vai lá para o hang? O que é isso? Olha só. É isso aí. Inner e Outer estão em parênteses porque não é uma denominação oficial em aeroportos. Inner, Inner Circle, Outer Circle, círculo interno e círculo externo. Inner Circle, Inner Runway, Outer Runway, pista externa, pista interna em relação ao terminal. Or, the apron on the right, na direita. To incur, novamente. Canada Airports Recorded an Average of 445 Runway Incursions Each Year. O que é isso? Aeroportos do Canadá registraram uma média de 445 incursões de pista por ano. Não replantamos tudo o que fizeram. To incursions. Incursions são invasões de pista. Recorded, é to record, registrar, gravar. Recorded, no passado simples, registrou, registraram. Average, Average, Average é a média, the average. And Each Year, Cada Ano, Each. Bem fácil de pronunciar. Each, Cada. Each Year, Each Day, Each Month. To incur, again. The cow incurred onto the unpaved runway. The mad cow, a vaca louca, encorreu dentro da pista não preparada. The unpaved runway. Paved runway, it has tarmac, has asfalto. Pista asfaltada. The unpaved runway, pista não pavimentada. To incur once more. The fast taxi in aircraft will have little time to recognize the lines and time to stop before incurring on the runway. Que é isso? Aeronaves de taxi rápido terão pouco tempo para reconhecer as linhas. Há tempo de parar antes de incorrer na pista. Before incurring on the runway. Antes de incorrer na pista. Mas que linhas são essas? The holding position lines. As linhas do ponto de espera. To stop. Parar. É um verbo importante. Devia estar nessa aula separado. Mas vai estar no curso completo. Before. Antes. Opposite. After. Depois. To access. Aeronaves. Avoid designs that include crossing a runway to access a taxiway or another part of the aerodrome. To access a taxiway or another part of the aerodrome. Access. Acessar. Aeronaves. Avoid designs. Evite projetos. To avoid. Evitar. To access. Access to a runway requires a specific ATC clearance. Autorização específica. Que o acesso a uma pista requer uma liberação ATC específica de controle de tráfego. Acess aqui está como substantivo. O acesso, tá? O acesso, tá? The access. To require, o verbo, requires, requer, require a clearance, a specific clearance, autorização específica. I require an access clearance, please. To access. Véhicles and pedestrians are required to have clearance to access these areas. Agora tem narrador. Véhicles and pedestrians are required to have clearance to access these areas. Mais uma com access, tá? Porque eu gostei do access e a pronúncia é muito boa da narradora. Véhicles and pedestrians are required to have clearance to access these areas. E o que ela fala? To access these areas. Para acessar essas áreas. Véhicles and pedestrians are required to have clearance to access these areas. Véhicles and pedestrians are required to access these areas. Pronúncia. Ouça e repita. Volte o vídeo, repita novamente até você se aproximar a pronúncia mais exata. remove, removing, removed, yield, yielded. Remove, tá? Com R dobrado. Removing, removendo. Removed, tá? O E ele some. Fica só removed. Removed, yield, yielded. Cedeu. Once more. Remove. Removing, removed. Yield, yielded. Bem, remove the vehicle. Removing the object. Removed the object. Removed the object. Yielded passage. Yielded passage. Bem, remove the vehicle. Remover o veículo. Removing the object. Removendo o objeto. Removed the object. Removed the object. Removed the object. Yielded passage. Ceder passage. Yielded passage. Cedeu passage. Incur. Incur. Incursion. Incurring. Incurred. Access. Accessing. Incur. Incur. Acento circunflexo. Incur. Incursion. Com J nosso. Incursion. Incurring. Com R dobrado. Incurring. Incurred. Incorreu. Incurred. Tem um D mudo no final, tá? Semi-mudo, né? Incurred. Com acessor. Incur. Com acento no A. Assento sílaba tônica no A. Accesse sim. Cílaba tônica no A, com gemudo. Incur. Incursion. Incurring. Incurred. Access. Accessing. Próximo Incurring onto the runway Incurring onto the grass Access the apron Accessing the apron Incurring onto the runway Incurring onto the grass Incurring onto the runway Acesse o pátio Accessing the apron Acessando o pátio Listening Agora é escutar o áudio E escolher a opção correta A primeira é There is an object on the runway A segunda, letra B A man wants to exit the runway Let us see A man needs to access the runway Vamos ouvir o áudio Please could you tell me how to remove this object from the runway Please could you tell me how to remove this object from the runway There is an object on the runway A letra A Ok? Por favor, pode me dizer como que eu me vejo o objeto da pista Próximo A Boeing and a Sino Option A A sign needs replacement B The sign was installed C The aircraft was installed The indication sign was removed as it was causing confusion The indication sign was removed as it was causing confusion Opção A A opção correta é a A A sign needs replacement O sinal precisa de substituição As it was removed as it was causing confusion O sinal de indicação foi removido O sinal de indicação foi removido Pois estava causando confusão Próximo We have here three images Image A shows a tractor removing snow Image B shows a tractor removing something on the tarmac Image C presents someone using a drone to inspect a runway Let's hear the audio Airfield rubber removal Is the use of high pressure water Abrasives Chemicals Or other mechanical means To remove the rubber from tires That builds up on airport runways Again Airfield rubber removal Airfield rubber removal Is the use of high pressure water To remove the rubber from tires To remove the rubber from tires That builds up on airport runways Airfield rubber removal Is the use of high pressure water Abrasives Chemicals Or other mechanical means To remove the rubber from tires That builds up on airport runways Bem A opção correta é a B A remoção de borracha de aeródromo é o uso de água de alta pressão Abrasivos Produtos químicos Outros meios mecânicos para remover a borracha dos pneus Que se acumulam Ou se acumulam nas pistas do aeroporto Opção B Próximo Você vê três imagens Image A Aircraft kill Image B Birds and airplane Image C Aircraft entering a runway A runway incursion Is an incident Where an unauthorized Aircraft Vehicle Or person Is on a runway Or runway Protected area A runway incursion Is an incident Where an unauthorized Aircraft Vehicle Or person Is on a runway Or runway Protected area A runway incursion Is an incident Where an unauthorized Aircraft Vehicle Or person Is on a runway Or runway Protected area Opção A Opção B Opção C É a mais Adequada Mostra a runway Incursion With an unauthorized Aircraft On a runway Protected area Or runway Opção C Uma incursão na pista É um incidente Onde uma aeronave Veículo Ou pessoa Não autorizada Está em uma pista Ou área protegida De pista O áudio Eu gostei muito Desse áudio A narração Muito boa O inglês é uma língua Muito bonita Quando bem narrado Vocês conhecem o David Attenborough O narrador inglês De documentários naturais Devia conhecer Ele tem uma pronúncia Entonação perfeita Eu adoro ouvir inglês Perfeito Essa frase Me Me chamou a atenção Vamos repetir A runway Incursion Is an incident Uma incursão de pista É um incidente An incident We're an unauthorized Aircraft Ironave Não autorizada An unauthorized Aircraft We're an unauthorized Aircraft Vehicle Or person Or person Runway Protected area Runway Protected area Então repete E pratica A pronúncia Ok Próximo Vamos falar primeiro As imagens What do we see? In the picture number one There is an aircraft landing And a vehicle on the runway In the picture number two An aircraft on the runway Rushing In front of an airplane Or I'm sorry A vehicle on the runway Rushing in front of an airplane In three we see In three we see A vehicle waiting to access the runway And four an aircraft landing In front of other taxiing Let's hear the audio And decide The driver was aware The driver was aware He was about to incur In the runway The driver was aware He was about to incur In the runway The driver was aware He was about To incur On the runway Bem, gente, pode ser a 1, a 2 ou a 3, tá? Por quê? Porque a 3 tem vehicles, tá? Com motoristas, a driver. 4 não pode ser porque não tem nenhum driver, só tem pilots, porque são duas aeronaves, tem uma incursão na pista com duas aeronaves. E o motorista estava ciente de que estava prestes a entrar na pista. The driver was aware, estava ciente, he was about to incur, que estava prestes, about prestes, to incur in the runway, na pista. É, me parece que talvez a A2 seja mais adequada. Pode ser a 1, ou a 2, ou a 3, a gente fecha assim. Próximo. The passenger bus stopped, the truck stopped, or the truck went along the passenger bus. A gente tem três opções, né? Ônibus de passageiro e caminhão. No 1, the passenger bus stopped, tá? E o ônibus de passageiro parou. No 2, the truck stopped, o caminhão parou. E no 3, the truck went along the passenger bus. O caminhão foi junto com o ônibus de passageiros. The truck yielded to the passenger bus. The truck yielded to the passenger bus. O que que significa isso? The passenger bus stopped, or the truck stopped, or they went along. The truck yielded. O caminhão cedeu para o ônibus de passageiro. So, the truck stopped. Ele parou. Opção 2. O caminhão cedeu ao ônibus de passageiros. O caminhão cedeu para o ônibus de passageiros. The truck stopped. Let's see. Next. The apron allows access to the runways. Or 2. Runways are accessed by way of the taxiways. The apron allows access to the runways. Na maioria das vezes, tá? O que acontece? Opção 1 ou opção 2? Então, na opção 2 fala, as pistas de decolagem são acessadas por meio, por caminho das taxways, porque as taxways connect the apron to the runways, os taxways conectam o aeroporto, quer dizer, o pátio às pistas, and allow aircraft, e permite aeronaves, to access the runways, acessar as pistas. Opção 2. Runways are accessed by way of the taxways. Fluências. Fluency, say in English. Eu vou mostrar em português, e três, quatro segundos depois você, vou mostrar a resposta, e você, antes disso, fale alto, a frase em inglês, o termo em inglês. Remova o objeto. Remove the object. Ceda para o avião. Verbo ceder. Hield to the airplane. Não encorra na pista. Encorrer. Qual é o verbo? To win. Não encorra. Do not, or don't incur the runway. Ou, do not incur the runway. Não encorra na pista. Acesse o pátio. Essa é fácil. Access the apron or ramp. Removendo neve da pista. Verbo remover. To re. Removing snow from the runway. Cedeu para o ônibus de passageiros. Cedeu. Verbo ceder. No passado. O ônibus de passageiro. O veículo encorreu na pista. Novamente, encorreu. Não, correu. Não, primeira vez nessa página. O veículo. Encorreu. Encorrer no passado. To incur. In the simple past. Passado simples. The vehicle incurred in the runway. Or onto the runway. Ficaria até melhor. Use a Taxway C para acessar a pista. Use. O verbo usar, eu mostrei aqui, é to use. Use, Taxway C, to access the runway. Use. Escrito igual, pronunciado, use. Com o i no início. Use Taxway C, or Taxway Charlie, to access the runway. Aguarde autorização para acessar o pátio. Aguarde autorização. Autorização do verbo to clear, tá? E aguarde é... Wait. Wait for clearance to access the apron. Or to access the ramp. Wait for clearance. Terminamos aqui a terceira parte de Ações no Aeroporto. Obrigado por chegar até aqui. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula.